Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar até aqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou sumir É, é, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Tem que te machucar No sofá, na sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que você me fica sem graça Quando o trisão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que linda cavalo, eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Eu já bolhei mais um rolando Sim, é minha distração Mas eu não Mas eu não Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Sim, é minha hora eu vou sumir É, é, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair É, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fica sem graça Quando o trisão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que linda cavalo, eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Eu já botei mais um rolando Eu já botei mais de uma vela Eu vou te levar daqui Eu tenho que decidir Sim, é minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Finalmente, você poderá aprender Diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas E principais trends Para perder a vergonha E se soltar Seja nas redes sociais Ou numa festa Acesse agora mesmo A Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças Trends e muito mais Link na descrição